Jango Jango Que é o burrinho mais lindo do Brasil de mamãe Cadê que mamãe ama tanto? Mamãe te ama Ama sim você, você é muito lindo E vem pra janela pedir carinho Vem pra janela pedir carinho e ainda faz uma carinha de sorriso Porque mamãe, eu te amo bebejão Você também é linda Esse Jango, gente, olha só Ele vem pra janela Ainda fica rindo da minha cara Porque eu fico bestia com tanta beleza Pasa, pero pasa Ya, cierra, cierra la puerta Ya, pasa pues, pasa Ya Cierra, cierra, cierra Pero pasa pues, pasa Ah, no quiero pasar Chao Baldo Baldo Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Dónde has estado metido? Mami, ¿dónde estaba yo? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Oh Qué tontería Oye ¿Qué? ¿Qué? Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! 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 Ei, ei!